Olha eu, vou pintar. No último vídeo eu falei que eu tinha comprado uns quadros pra pintar Caio e Caio me pintar. E aí, isso não foi feito. Então, hoje isso será feito. Na verdade, isso não vai ser feito, porque eu e Caio vamos nos pintar num momento mais eu e ele. Então, eu vou pintar uma outra coisa aqui, só pra eu usar uma das telas. E na verdade, não foi nem a gente que comprou essas coisas, foi a minha sogra, claramente. Porque quando você fala pra minha sogra, compra uns troços pra gente pintar, ela compra uma quantidade infundável de tintas. Olha aqui, olha a quantidade de tinta, tem cor aqui que eu nem sabia que existia. Tá? Então, vamos pintar. Só que aí eu não sei o que eu vou pintar. Margot, vem aqui pra eu te pintar! Não temos cavalete, mas se a gente fosse não pintar porque não tem cavalete, seria mais um impeditivo. E nós não trabalhamos com impeditivos, nós trabalhamos com possibilidades. Aqui tem também uma infinidade de pincel, porque assim é a minha sogra. Um aviso pra você que pinta. Não veja esse vídeo, você vai ficar com afliçãozinha, eu acho. O que que aconteceu? Peralta descobriu uma fonte de ursos de pelúcia que estavam todos dentro de um saco, escondido dentro de um lugar que a gente tava entulhando um monte de coisa. Aí, todo dia agora, ela aparece com um ursinho na boca. E ela fica espalhando ursinhos pelo quintal inteiro. Então, esse é um dos ursinhos que foi vítima de Peralta. O nome desse quadro vai ser um ursinho no jardim. Para fazer a base do quadro, nós vamos usar um azul clarinho. Olha eu, tá? Aí, como que... Meu Deus do céu! Tá um cheirinho bom. Aí, pra fazer o urso, é bom pegar um pincelzinho que é menorzinho, que aí você tem mais detalhes, sabe? Ih, mas tá muito claro esse marrom aqui. Muito claro? Criou um marrom mais ou menos escurinho. Tem, não? Sombra natural. De repente é bom pra fazer uma sombra natural. Aí ali tá o urso. Aí tem a profundidade, né? Tá mais ou menos por aqui, assim, olha. Aí a gente faz a cabecinha dele, uma orelha. Outra orelha. Não é não? É um urso, cara. É uma releitura. É uma releitura. Tá igualzinho, cara. Mas aí tem os braços, uma barriguinha. Esse é o braço. Olha essa técnica que eu desenvolvi de torcer o pincel. Eu pensei, cara. Ah, esse braço tava mais pra cima, não tem problema. Aí aqui tem um pé, o pé tá aqui, o outro tá pra cima, aqui, assim. Aí, o que que acontece? A gente pega esse amarelo Nápoles, só que aí, esse tipo de detalhe requer que você pegue o quadro assim. Então ficou bom. Tô pincelando assim em volta, porque a gente dizem que é bom. Será que eu devia ter feito a grama antes? Provavelmente, né? Você faz o primeiro fundo. Será? Nossa, mas ficou muito bom. Então agora eu vou trabalhar na grama. Por que azul lá em cima? Explica. Eu queria fazer uma base azul. Mas por que? Não tem nada azul ali. A gente muda daqui a pouco. Céu nem tá azul. Céu tá de preto. Bronze iridescente. Que isso? Que isso? Ele brilha. Foi demais, Ju. Olha esse brilho. Olha esse brilho. Olha esse brilho. Eu? Amorzinho. Ah, meu Deus. Amorzinho, vai sujar minha pulseirinha. Toma. Pronto. Sujei minha pulseira para todo o sempre. Tá, mas aí... Você tá misturando com 500 cores no mesmo lugar, Ju. São vários verdes, Caio. São vários verdes. Aqui, ó. Aqui, ó. É como se fosse uma grama gigante e o urso é uma formiguinha. Entendeu? Entendeu a crítica que eu fiz aqui à sociedade? Porque o que a gente considera que é grandioso, na verdade, é pequenininho, como um urso num jardim. Eu gostei dos seus traços. Eu tô achando maravilhoso isso. Não tá, não? A gente só vai ter que dar um jeito de passar o verde ali em volta do urso sem manchar ele. Mas aí a gente dá um jeito depois. Passa um vermelho em volta do urso, que é um tipo de desespero dele. Mas ele não tá desesperado. Ele tá super feliz. Você não tá vendo isso, não? Vai ver o que eu pintei errado, então. É, e eu acho que a gente tem que botar mais, talvez mais azul hortência. Porque o azul hortência vai dar a... Tem. Gente, eu tenho que aprender a tirar o excesso dessa água. Amarelo. Sabia que tava faltando alguma coisa? Olha lá. Viu a diferença que fez? Quase que eu pego no urso. Vamos imaginar, então, que isso daqui é um buraco. O urso tá lá dentro do buraco. É engraçado, porque às vezes, a gente... Quando a gente tá pintando, eu vou te falar o que a gente sente quando a gente tá pintando. A gente sente que tá faltando um magenta. Aí procurei aqui, tinha magenta. Só que magenta é uma cor... Ela é difícil de administrar o magenta. Você tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Não tá ótimo? Eu adorei esse pete com cores amarelas. Não é lindo? É eu que fiz. Vou até botar mais amarelo, amorzinho. Só porque você falou que você gostou. Vou fazer uma mistura de amarelos. Eu vou botar amarelo escuro, amarelo nápoles, amarelo de cádmio. E agora, pra complementar, terra de siena queimada. Aí você tasca ali uma aguinha e faz o que eu chamo de pincel torcido. Mistura de cores é uma coisa muito importante. Tem que saber fazer bem. Então fica esquisito. Só não tô sabendo como é que eu vou contornar esse urso. Não sei, acho que eu vou só pintando aqui em volta dele. Tá muito ruim esse urso ali no meio. Já sei. Eu me declarei aqui no meio. E aí assume que esse urso está numa manjedoura. Está estranhamente se transformando numa xereca. De repente eu posso também passar por cima dele e fazer outro urso. Não? É uma possibilidade, mãe. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. É uma raposa? É Margot! Não sei se eu tô gostando desse quadro. Talvez eu queira passar por cima do urso e fazer uma peralta. Aqui nesse canto, a peralta olhando pra Margot. Não fica melhor não? Acho que fica. Boa ideia. Pronto! Amei! Novo nome pro quadro. Peralta e Margot enterraram um urso. Viu como é bom quando você faz as coisas que você queria fazer? Você descobre muito sobre as suas habilidades. Sobre o que você deve continuar fazendo ou não. Jou-jou-jou-jou-jul! Amém.